A conversa franca e aberta com o clima de leveza e descontração está aqui no Papo de Valor. Autoridades, personalidades, artistas e especialistas das mais diversas áreas, num bate-papo como você nunca viu. Papo de Valor, o podcast que valoriza uma boa conversa. O nosso podcast Papo de Valor de hoje vai apresentar uma das maiores personalidades políticas do Brasil. Hoje, nossa equipe conversa com a ministra Tereza Cristina, que carrega o respeito das maiores lideranças do país, seja política ou empresarial. E isso em função de sua competência à frente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem projetado o país em nível de destaque mundial. Hoje, o podcast Papo de Valor Tereza Cristina, uma mulher de fibra, vai além de ideologias. Vamos mostrar uma personagem rica em valores culturais, de diálogo plural e capacidade de gerenciamento de nossas maiores riquezas, que transformam o Brasil em celeiro do mundo pela sua capacidade de produção. Fique com a gente, vamos juntos conhecer essa mulher forte, guerreira, que enche de orgulho o estado de Mato Grosso do Sul, por sua representatividade política e administrativa, reconhecida inclusive por adversários políticos. Vamos saber um pouco mais sobre Tereza Cristina, uma mulher de fibra. Tereza Cristina Correia da Costa Dias, ou simplesmente Tereza Cristina, natural de Campo Grande no Mato Grosso do Sul, nascida no dia 6 de julho de 1954, é uma engenheira agrônoma, empresária e política brasileira filiada aos democratas. É deputada federal e atual ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Tereza Cristina Correia da Costa Dias é uma mulher dinâmica e de grande visão. Foi executiva, esteve à frente de diversas associações e conselhos voltados para a área rural e foi uma das maiores responsáveis pelo desenvolvimento do estado, como secretária de Estado e Desenvolvimento Agrário, Produção, Indústria, Comércio e Turismo do Mato Grosso do Sul, de 2007 a 2014. Dona de um carisma ímpar, a ministra Tereza Cristina concedeu uma entrevista exclusiva para o nosso Papo de Valor, onde conversou com Aurélio Rocha sobre muitos assuntos e temas. E, para começar, a ministra Tereza Cristina fez um breve histórico de sua trajetória e contou como chegou aos altos postos políticos de nossa República. Acho que foi pela mão de Deus. Para te dizer bem a verdade, eu não sou uma pessoa que programou, que fez projetos pessoais. As coisas, na verdade, aconteceram na minha vida. Primeiro, eu trabalhei na fazenda, logo que me formei, perdi meu pai, trabalhei, vim para trabalhar. Depois, eu tive uma oportunidade de trabalhar fora. Eu quis aprender, ter um olhar, enfim, de trabalhar numa empresa, como é que aquilo funcionava. Eu fui para São Paulo, junto com o meu marido, com os meus filhos. Tivemos lá uma oportunidade, fiquei alguns anos lá, aprendi muito. Depois, voltei e sempre nesse campo do agro, porque eu sou engenheira agrônoma. Então, eu sempre trabalhei no meu setor. Voltei de lá com uma bagagem maior de gestão, de visão de mundo, que é muito importante, de uma rede de conhecimento com muitos empresários nacionais. Então, para mim, foi um período de muito aprendizado e que me serviu como bagagem para muito do que ia acontecer na minha vida depois. Aí, eu trabalhei na Fama Sul, quando eu voltei, fui diretora da federação. Foi onde eu aprendi um pouquinho de lidar com o coletivo, de, enfim, olhar mais as causas do nosso agro e não as coisas pessoais. Depois desse período lá, da primeira gestão que eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar com o Léo Brito, como presidente, depois eu tive, no outro mandato, foi o Ademar, o presidente, e aí ele me convidou para assumir um posto muito importante também, que foi ser superintendente do Senar. Ah, que bacana. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Onde, no Senar, eu aprendi a lidar com o pequeno, com a qualificação, com a assistência técnica, que é tão importante, ver como é que ela funciona quando chega realmente lá na ponta, o que ela traz de melhoria na qualidade de vida das pessoas. Dali, eu acho que nasceu a minha paixão por trabalhar com a pequena agricultura, que você, como trabalhou comigo, sabe que meu tempo, muito dele foi no Ministério, tem sido dedicado a isso. A sua paixão pela agricultura familiar, pelo cooperativismo, eu acompanhei de perto. Exatamente. Bom, aí depois disso, eu fui convidada, eu fiquei pouco tempo, fui convidada pelo governador Putinelli, que ganhou as eleições naquela época, me conheceu lá na federação e me convidou para ser sua secretária de produção. E aqui também era uma secretaria grande, porque era produção, agricultura, pecuária, indústria, turismo. Também depois eu ganhei uma parte aí de mineração, também veio para a pasta. Então também tive uma experiência enorme e eu fui muito feliz, porque eu peguei... Então Deus sempre me ajuda muito, sabe? Porque naquele momento também a gente conseguiu vender bem a imagem do Estado, e eu usei aí essa rede de conhecimentos que eu tinha em São Paulo para atrair investimentos para o Estado, para trazer e industrializar o Mato Grosso do Sul, que era uma política que o governador queria, a diversificação da nossa matriz econômica. Podemos destacar na pista, nesse período, a vinda das indústrias de papel de solóis para Três Lagoas, né? E cana. Foi também o boom das usinas de cana-de-açúcar que vieram para o Estado. Então foram dois setores que cresceram muito. Além dos serviços, que também a gente tinha outras indústrias em Três Lagoas, de confecção, enfim. Mas esses dois setores, com certeza, desmancharam muito. O Mato Grosso do Sul, nessa época, ele estava meio estacionado com a agricultura. Não só o Mato Grosso do Sul, o Brasil. O Mato Grosso crescia muito, porque era uma área nova, uma nova fronteira. Mas nós ainda estávamos um pouco estagnados. Foi nessa época que a agricultura aqui no Estado voltou, teve a segunda fase dela de crescimento. E agora nós estamos na terceira, que está aí voando, né? A gente tem visto aí voando, né? Mas naquela época ela voltou a se movimentar, mas aí ela teve um problema de preço, ela parou novamente. E agora, eu como ministra da Agricultura, estou vendo aí esse voar aí dessa nossa agropecuária. Não só da agricultura, mas sobretudo a agricultura fazendo aquilo que você também sabe, que o Ministério trabalha, que é a integração, lavoura, pecuária e floresta, né? Ou lavoura, pecuária e agricultura, enfim. É que tem também feito a diferença no nosso Estado. Bom, depois fui, de quase oito anos como secretária de produção, eu fui disputar uma vaga de deputada federal. Fui eleita, deputada federal, fui para Brasília e lá eu entrei logo antes de assumir o mandato, antes de tomar posse, eu já me integrei à frente parlamentar da agropecuária, né? Como diretora já setorial, cuidando do Centro-Oeste, né? Eu fiquei como vice-presidente do Centro-Oeste. E depois, dois anos depois, eu fui eleita presidente da frente, que muito me orgulhou, né? Uma frente robusta, uma frente das mais organizadas que se tem no Congresso, na Câmara Federal. Ela é também composta por senadores, né? Não só deputados. Fui presidente durante um ano e também lá aprendi muito, né? As negociações, enfim, tudo que é preciso fazer para a gente colocar nas pautas e aí os resultados, né? Para que os projetos possam ser aprovados. E também tive a felicidade de me tornar líder do meu partido, que não é uma coisa fácil. Antes de ser presidente, eu era líder do partido, um partido que era muito regional, muito ligado ao Nordeste brasileiro, ao Pernambuco em especial, que era o PSDB. E eu pude trabalhar e aprender muito ali como é que você transita, como é que você faz, como é que as coisas acontecem. Enfim, participar realmente da vida política e da parte alta ali da política, em que muita coisa ali é discutida, conversada, para depois isso se encaminhar para as votações. De acordo com a ministra, o Brasil é top 5 em termos de produção e possui um potencial de crescimento, além das expectativas para os próximos anos. E ela fala de um dos nossos destaques, que é a produção de etanol. Vamos ouvir a ministra. Tem aí uma outra coisa acontecendo aí, que pouca gente está sabendo. Você vê que o etanol, né? A segunda fase aí, a segunda geração do etanol. Quando eu fui a Índia ano passado, todos os indianos falavam, queremos a segunda geração do etanol, não precisamos trabalhar com a segunda geração. A segunda geração já está no Brasil, o Brasil já está fazendo isso, né? Vai aumentar. E aí hoje eu vejo na televisão, eu já tinha essa informação, e hoje eu vejo na televisão, o pessoal da Raize, tem umas três semanas, me disse, olha, o Brasil vai usar o seu etanol de segunda geração para o carro da Ferrari de Fórmula 1. Então, é um etanol, e não precisa de um pé de cana a mais plantado. Nós podemos plantar por outros motivos, porque nós temos área, porque nós precisamos produzir mais etanol, mas enfim, para o etanol de segunda geração acontecer, que é a tecnologia das tecnologias, mais sustentáveis ainda, né? Porque já é sustentável, nós vamos passar para uma segunda fase, estamos aí, gasolina de avião, nós vamos poder usar etanol também, biodiesel, enfim, o Brasil tem uma enormidade, eu acho que às vezes a gente tem um complexo de achar que o Brasil é inferior e não tem nada disso. A gente precisa começar a mostrar. Temos coisas a resolver, a melhorar, evidente, um país do tamanho do nosso tem coisa certa, tem coisa errada, como não tem no mundo inteiro. Mas se você fizer um balanço, nessa área de sustentabilidade, eu acho que a gente tem coisas a fazer, que é o desmatamento ilegal que nós precisamos coibir, mas nós temos uma série de tecnologias, de coisas, de ponta, na área de sustentabilidade. E o Brasil está na frente de muita gente lá fora que fala muito, mas que não tem o que nós temos já fazendo, já acontecendo aqui no Brasil. Ministro, eu costumo dizer que a NASA brasileira é Embrapa, né? Foi o Brasil que liderou a Revolução Verde. Se hoje o mundo come, é porque nós tivemos essa capacidade de liderar, de inovar, né, nos anos 70, quando a gente permitiu que houvesse uma agricultura tropical no nosso país, né? Agricultura tropical movida à ciência, isso que a gente tem que falar. Essa foi a minha frase desse ano. E, com certeza, a Embrapa também tem muito que já ajudou muito, tem muito para ajudar, e a gente está trabalhando para que a Embrapa seja cada vez mais de ponta que as pesquisas trabalhem em conjunto para ajudar o nosso país. Além do seu trabalho como integrante do governo federal, Tereza Cristina fala sobre seu futuro político. Quais são os seus planos para o próximo ano, pretensões e ideias de qual cargo eletivo lhe interessa nas próximas eleições. Mas deixa no ar quais são os seus projetos futuros em prol do Brasil. Ministra, e os seus planos políticos para o próximo ano? A senhora pode adiantar alguma coisa para nós? Muitas discussões, muitas conversas, muita coisa acontecendo, mas eu sigo firme no meu projeto, que está sendo costurado com o meu grupo político. Eu não posso ter um projeto só meu, e ele tem que estar junto com grupos. Então, é para o Senado. Essa é a minha vontade, esse é o meu projeto que eu estou trabalhando para viabilizar. é ser candidata ao Senado Federal. Ah, pelo Mato Grosso do Sul. E a senhora já tem alguns projetos, caso seja eleita? Olha, está cedo. É claro que tem algumas coisas em mente, mas é isso aí. Primeiro, vamos viabilizar o projeto, vamos ganhar a eleição, tem muita coisa aí pela frente. Então, aí, depois, em uma próxima entrevista, eu te conto os meus projetos. Perfeito. Como eu conheço a senhora, eu sei que já tem muita coisa aí na sua cabeça. E para finalizar o bate-papo com o Aurélio, a ministra Tereza Cristina participou do chamado Ping Pong, respondendo perguntas pontuais sobre suas preferências do cotidiano e inicia falando com a sua maior inspiração como política e como mulher. Uma inspiração. Eu acho que Angela Merkel. Ah, gostei. Gostei da resposta. Primeira ministra da Alemanha. Um sonho? Um sonho. Ver o Brasil cada vez melhor, deixar um Brasil aí com uma democracia firme, com uma educação de qualidade. Enfim, um Brasil muito melhor para os meus netos. Um lugar? Um lugar. A minha casa. Eu acho que a minha casa é ótima. Quando eu preciso pensar, refletir, descansar, eu acho que a casa da gente é sempre o melhor lugar. Ministra, e para a gente finalizar mesmo, o que é legado para a senhora e qual legado a Tereza Cristina gostaria de deixar? Olha, eu acho que o meu legado é trabalho. Eu sou uma pessoa que adoro trabalhar, trabalhei a minha vida inteira e eu acho que trabalhar com bons propósitos, com resultado e pelo coletivo. Esse é o meu legado, trabalhar e resultados para que atinjam o maior número de pessoas. A boa conversa franca e aberta está aqui no Papo de Valor. Tereza Cristina foi eleita recentemente presidente da Junta Interamericana de Agricultura. A eleição foi realizada durante a Conferência de Ministros da Agricultura das Américas 2021 em São José, na Costa Rica. Segundo a ministra, o novo cargo é um reconhecimento à liderança do agro brasileiro na produção sustentável de alimentos. A eleição na Junta é feita a cada dois anos. A Junta Interamericana de Agricultura é o órgão máximo, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, cujo objetivo é orientar os países participantes na formulação e implementação. A Junta Interamericana se reúne a cada dois anos para criar resoluções e acordos internacionais de agronegócio dos países participantes. Atualmente, 34 países da América do Sul, Central e Norte participam do ICA. O órgão também produz relatórios sobre a perspectiva do setor dos países participantes e monitora os compromissos firmados nas resoluções da Junta. No último encontro, em 2019, os participantes firmaram um acordo sobre o uso da pesticida na lavoura. Esse foi o podcast Papo de Valor de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine o nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite o nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo de hoje e, em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Este foi o Papo de Valor, o podcast que valoriza uma boa conversa. Os assuntos e temas mais relevantes do nosso dia a dia, de forma franca e aberta. Papo de Valor. Papo de Valor. Uma criação da Grande FM. Amém.